Boa noite a todos E a Casa do Teatro Continua com a sua programação Do Festival de Inverno E hoje a gente vai ter Uma Uma live de humor De muito bom humor De humor russo Porque nós vamos Fazer uma leitura Cômica Interativa De um dos grandes Autores russos Que é o Anton Chekhov Chekhov É um dos Grandes contistas Da humanidade Sem falar do seu trabalho Como dramaturgo Mas Chekhov Além de um ótimo contista Ele A profissão na verdade dele Era de médico E ele dizia Que ele casou Com a medicina E Tinha um amante Que era a literatura Aliás O casamento Sempre foi algo Que apavorou Chekhov Na sua vida Ele foi um solteirão Cobiçado E Ele dizia Que preferia gastar O seu dinheiro Nos bordéis A Casar A chegar Às vias Do casamento Mas uma paixão Avassaladora Pela atriz Olga Fez com que Chekhov Mudasse de ideia E casasse em segredo Em 1901 Mas em 1904 Chekhov morreu de tuberculose E Das várias cartas Que Olga escreveu Sobre as memórias De Chekhov Ela fala sobre a morte dele Ele levantou Na cama do hospital Disse Estou morrendo Em alemão Depois ele tomou Uma injeção De É uma injeção E um copo de champanhe E dormiu E morreu dormindo Tranquilamente Falando sobre a obra de hoje Proposta de casamento Proposta de casamento É Uma Rara comédia Na dramaturgia De Chekhov Chekhov Foi conhecido Por usar Na sua dramaturgia O fluxo Da consciência O que outros Escritores Como Joyce Clarice Lispector Virginia Woolf Usaram Chekhov Usava no teatro O que fez com que Em 1896 Na Estreia De A Gaivota Ele teve Péssimas Críticas Mas em 1898 Chekhov Teve a encenação De Stanislavski Com esse mesmo texto E fez com que Chekhov conhecesse A glória No teatro Aliás Stanislavski Depois usou Os textos De Chekhov Como estudo Para o seu método De interpretação O que veremos Hoje É Uma Encenação Cibernética Em tempos De pandemia Então os atores Elaboraram Uma adaptação Para que o pedido De casamento Fosse Através Do que nós estamos Utilizando hoje Nas nossas conversas Nos nossos diálogos Através Da Khan Então Nós vamos Apresentar Uma versão Contemporanizada E Pandêmica De Proposta De casamento Uma farsa Conjugar Digo Conjugar Porque A nossa Encenação Ela utiliza Da cultura Caipira Paulista E mineira Para contar Essa história Para vocês Então Senta que lá Vem história E é lá da Rússia É lá do Chekhov E é lá da Rússia Ai, mas a gente Não pode nem sentar Para descansar Já toca o celular Quem será Que está me ligando Numa hora dessa Como que atende Alô? Oi, oi Oi, oi Alô? O Bastião Não é Nos ouvidos Não, Bastião É câmera Câmera É câmera Isso Vai para trás Isso aí Está me vendo Ah, vã É você Meu caro amigo Ai, desculpa Que eu estou aprendendo A lidar com essas câmeras Nossa Que milagre Como que vai passando Vã Vai te ver Viquei Ai, eu vou muito bem O Sebastião E o senhor Como é que vai? Ah, meu filho Mais ou menos Né Confiante em Deus Né Chegou esse corona Coronavírus A gente está isolado Né E eu Olha E eu estou aqui isolado No meu quarto Na minha birita A minha filha A Natália Que você conhece Está isolada No outro quarto Nós não se tromba Fio É para mais de mês Ai Nossa Vã Mas agora que eu estou botando Reparo Você está Para mais de quê Está tão elegante Olha Gravatinha Penteado Todo garboso Arrumado Ai Eu estou achando Que você está querendo Furar a quarentena Viu, Vã? Ó É isso, Sebastião Para com isso, homem Eu só me arrumei assim Porque Para fazer essa ligação Para a voz me ser Eu não estou precisando A voz me ser, homem Mas Para a voz de que Então se arrumar Desse jeito Todo pomposo Enfeitado Está me parecendo Em ter que estar Indo para a missa Não É Sebastião Estefani Não Estefão Sebastião Não, não Sebastião Estefani Eu lhe explicarei Do que se trata Eu vim A sua casa Meu caro amigo Para dar-lhe Um pequeno incômodo Naturalmente Outras vezes Eu tive a honra De dirigir-me ao senhor E o senhor É Quer dizer Eu É Ai Perdoe Eu estou um pouco Perturbadíssimo O senhor Permita que eu tome Um colher de água Meu caro Ai meu filho Bebe água aí Na sua casa Só faltava essa agora Obrigado Será que veio Me pedir dinheiro? Pois não dou Não dou Dinheiro Nada Nada Meu caro amigo Nada Desembucha Vamos Fala logo O que que tá ligando Sim, sim, sim É Bem Estimaste Estefani Acontece que eu Eu ando perturbado Entendeu Mas só o senhor Poderá me ajudar Eu sei Eu sei Que eu não devo Que eu não tenho O direito De lhe pedir um auxílio Eu sei Eu sei Que eu nada fiz Pra merecer Esse auxílio emergencial Meu amigo Pelo amor de Deus Desembucha Vamos Coragem Coragem Imediatamente Eu vim pedir A mão de sua filha Natalia Estefanoniva É Peraí Que eu acho Que deu um problema Aqui na conexão Eu não sei Eu não ouvi direito Será que você pode Repetir Por favor Caro Sebastian Estefanic Eu tenho A imensa Honra De pedir A mão De sua filha Natalia Estefanoniva Acho que travou Não travou Eu tô radiante Ai meu filho Que alegria Espreitando Por esse momento Achei que nunca Ia chegar Você tá ligando Pra pedir a mão Da minha filha Natalia E logo Eu sei Que sempre Foi um filho Eu né As nossas famílias Ai você De boa gente Meu filho Eu tô tão radiante Tô muito feliz Quase que esprodo De alegria Que coisa Acreditar Ai Ai Mas o que eu tô fazendo Aqui né Fiquei tonto ainda Eu tô tonto De emoção Ô Ô Ô Sebastião Ô Sebastião Chega mais perto Por favor Vem aqui Vem aqui Eu quero falar com você De pertinho É assim Mas filho Fala 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 Ô senhor Acha Que eu tenho Alguma esperança Ah Fio Mas que pergunta Olha pra você Que mulher Que mulher Nesse mundo Que é recusar Um homem simpático Ó Bonito Dá uma vartiga Olha que elegante Elegante Bonito Fio Ela deve já tá É de bênção Caindo Pra você Fio Eu vou Eu vou ligar Pra ela Aqui Colocar ela Na chamada Pra você Pra modo De ser prosia Natalia Atende o telefone Minha tia Não tá ouvindo Eu vou chamar ela Ô Natalia Ai Que frio Eu tô todo trêmulo Como se estivesse Em véspera De exame O problema Agora É só um Resorver De uma vez Quando a gente Pensa demais Rodeia demais Esperando Pela grande Paixão Acaba não Casando Ai Ai Nathalia Estefanôniva Me parece ser Uma moça Muito Prandada É feia Não é É instruída Então por que Esperar mais É preciso Tomar uma Resolução Em primeiro lugar Eu tenho 27 anos Eu já estou Numa idade Crítica Em segundo lugar Eu tenho Uma lesão Cardíaca O meu coração Vive Dando os pinófis Em terceiro lugar Eu preciso De uma vida Organizada Irregular Ai Ai pronto Canto Os lábios Já estão trevendo E Ai Não E começa Já esse Zum 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 Nos orvito Não Mas o pior De tudo Não é isso Não é O pior De tudo Não é isso Quando Vou me deitar A noite Eu estou Logo Pegando No sono Eu sinto Na última costela Que me reflete Para os ombros E passa Para a cabeça Eu levanto Eu dou uma volta E meia Rodopio E deito De novo Quando eu estou Lá na minha cama Quase pegando No sono No sono Tique 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 não é? Tava lá debunhando uns milho. Ai, que dia lindo hoje, não? Não tá, Ivan? Nossa senhora, que noite é agradável. E ontem? Ontem choveu tanto, choveu tanto que os roçadores nem conseguiu trabalhar o dia todo. Você conseguiu sem falar muito o feno? Ah, eu imagine. Mandei roçar o campo inteirinho. Tava com uma pressa danada, com medo, com o feno estragar com a chuva. Ai, mãe, agora já me arrependi, sabia? Acho que teria sido melhor esperar mais um pouco. É, acho que é. Ai, Ivan! Mas que é com você? Olha, onde é que você vai, Ivan? Tá tudo arrumado, parece que você tem que ir na missa. Vamos, diga a verdade. Que foi o que aconteceu pra estar tão alinhado assim hoje, Ivan? O que que é? Oi, bem, minha querida Natália Estefan, nome, Ivan. Eu explicarei do que se trata. É o seguinte, eu resolvi fazer essa ligação pra vós conhecer. Naturalmente, a senhora ficará espantada. Ou, quem sabe, até aborrecida. Acontece que eu... Ah, mas então fale de uma vez! Sim, eu procurarei ser claro e breve. Como a senhora já deve estar cansada de saber, eu, desde a infância, tenho a honra de conhecer a sua família, não é? A minha pobre tia e o meu tio, quando morreram, me deixaram como herdeiro universal. Eu sempre tive muita estima e consideração pela sua família. Os Lomov e os Chubukov sempre mantiveram as melhores relações. As melhores relações. Além disso, como a senhora sabe, as minhas terras confinam com as suas, não é? O nosso pastinho do boi faz divisa com o seu bosque de petúnias. Ivan, perdoe se interrompo, mas o senhor disse, o nosso pastinho do boi? Por acaso o pastinho do boi lhe pertence, Ivan? Sim, senhora. É meu. Não liga, Ivan, pois fique sabendo. Vai saber agora, novidade, que o pastinho do boi pertence à minha família. Não, senhora. O pastinho do boi é meu, prezada Natália Estefanó, Ivan. Que novidade é essa? É seu porquê? Como? Por quê? Talvez, ó. Talvez a senhora não tenha compreendido direito, né? Eu aqui, ó. Eu estou falando, certo? Do pastinho do boi, aqui, que fica situado entre o bosque de petúnias e o pântano queimado. Ó, 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 ó. Eu sei, pois é nosso. Pois não é. Pois a senhora está enganada, querida Natália Estefanó, Ivan. Aquelas terras são minhas. E vamos ver, Vique, desde quando que aquelas terras lhe pertence? Até desde quando? Elas lhe pertencem desde sempre. Ah, mas isso é que não? Ah, mas isso é que sim. Eu posso provar para a senhora tudo o que eu digo. Sei que há algum tempo houve umas divergências de opinião sobre a propriedade do pastinho do boi. Mas agora todo mundo sabe que o pastinho me pertence. E quanto a isso, não há dúvida possível, minha querida Natália. Eu peço licença para que eu relato os fatos como eles aconteceram. O avô de minha tia deu o pastinho em uso fruto vitalício aos colonos do avô do pai da senhora. Porque eles haviam fabricado tijolos por conta dela. Os colonos do avô do pai da senhora desfrutaram da renda do pastinho durante 40 anos. E acabaram por julgar-se donos da propriedade. Quando, porém, veio a emancipação dos servos da greve... Ah, mas tudo isso é mentira! Por invencionice! Tanto o meu avô quanto o meu bisavô sabiam que a propriedade deles chegava a ter o púlpelo queimado. Isso quer dizer que o pastinho do boi também sempre foi nosso! E se o senhor me permite dizer, eu acho qualquer discussão sobre esse assunto absolutamente inútil e até mesmo irritante! Eu provarei para a senhora. Com documentos, com documentos, a veracidade de tudo o que eu disse, de tudo. Ah! Mas o senhor deve estar brincando comigo! Ou então, ó! Se divertir na minha custa! Imagine só! Nós somos proprietários dessa terra há mais de 300 anos! E agora? Agora vem o senhor e nos trata como se fôssemos vendingos! Que é dar-me de presente uma terra que já é minha! Ai, Vapazelevique! Eu não posso acreditar numa só palavra no que o senhor está dizendo! Não quero dizer com isso que eu faço a questão de possuir a campina! Ela me deu tudo o quê? Uns cinco arqueires? Deve valer o quê? Uns 300 conto? Mas eu fico irritada! É com a sua pretensão, Vapazelevique! Ai, eu não suporto injustiça! Não suporto! Minha cara... Orça-me, por favor! Os colomos do avô do meu pai, como eu já tive a honra de esclarecer ainda há pouco, fabricaram tijonos por conta do avô de minha tia! O avô de minha tia dera o pastinho em usufruto ao avô da senhora! Ai, deixei, pai, o avô, avô, a tia! O pastinho do avô e perdesse a minha família, ouviu? Ai, Vapaz, eu já não quero saber de mais nada! O pastinho do avô é de minha propriedade! Sua coisa nenhuma! O pastinho do avô é nosso! E não adianta discutir! Mesmo que o senhor ficasse aqui, ó! Ó! Doide afio contando um mião de histórias de avô, voto e o tia tijolo! Não faria outra coisa se não irritar-me ainda mais do que eu já estou! Eu não me convenço! Não recuo! Pode perder qualquer ilusão quanto a isso! Entendeu? Eu não venho lhe pedir as suas propriedades! Porque eu não sei o que fazer com elas! Mas também não tenho a menor intenção de perder as que me pertence! E com isso, Ivan? Com isso, espero ter me explicado com bastante clareza! Natália Estefano, Ivan, saiba, senhora, que eu não preciso daquele pedacinho de terra! É simplesmente uma questão de princípios! Se a senhora quiser, eu posso dar-lhe o pastinho de presente! Essa é boa, Ivan! Me dar! Ai, Ivan! Eu é que posso lhe dar o pastinho de presente! Pois ele é meu! Francamente, vou fazer, Levique! Eu estou achando a sua atitude muito da estranha! Até hoje, nós sempre consideramos um bom vizinho! Ainda no passado, lhe emprestamos a nossa ceifadeira! E por isso, tivemos que esperar para coer o nosso trigo! E agora? Agora vem o senhor e nos trata como se fossemos um mendigo! Que dar-me de presente em uma terra que já é minha! Veja só que absurdo! A senhora parece insinuar que eu sou um ladrão, Natália! Fique sabendo que eu não me apoderei de terras alheias! E não permitirei que jamais ninguém faça tal acusação contra a minha pessoa! O pastinho do boi é meu! Mentira que é meu! É meu! É nosso! É nosso! É amanhã mesmo! Amanhã mesmo eu mandarei meus roçadores para lá capinar! O quê? Hoje! Hoje mesmo meus roçadores estarão lá! Eu chutarei a todos! Mas o senhor não fará uma coisa dessas! O pastinho do boi é meu! Entendeu? É meu! Pronto! Pare com isso! E não grite! Aí na sua casa, o senhor pode berrar à vontade, mas não comigo! Aqui, o senhor tem a bondade de comportar-se! Ai, me atalha sepandona e vá orçar-me bem! Se não fosse essa minha terrível e precipitação cardíaca, a senhora haveria dever! Em todo caso, eu repito! O pastinho do boi é meu! É nosso! É meu! É nosso! É nosso! Gente! Mas o que que estão berrando? O que que está acontecendo? Senhor meu pai, por favor, queira explicar para esse senhor aí, olha! A quem pertence o pastinho do boi? A nós ou a esse senhor? A nós, é claro! Desculpe, Estepa, o Sebastião, né? Estefani, mas como pode pertencer ao senhor? Eu peço-lhe que seja razoável. A avó de minha tia dera aos colonos do avô do senhor para eles para pegar tijolos. Os avós do senhor usufruíram do pastinho durante quarenta anos e acabaram por julgar-se donos da propriedade. Quando, porém, veio a emancipação dos servos... Um momento, um momento, meu caro amigo Ivan Vadilevique, você está se esquecendo de que os colonos não pagaram nada à sua avó, meu caro amigo. Exatamente, porque a propriedade estava em demanda! Demanda! Você não sabe o que é isso, né? Mas agora, Ivan Vadilevique, deixa eu falhar uma coisinha para você. Então, os mosquitos que estão passando aqui sabem que o pastinho do boi... Ele é nosso! Eu demonstrarei para os senhores com documentos, com documentos, que o pastinho me pertence! E como que poderá demonstrar tamanho absurdo? Isso, isso é por minha conta! Por minha conta, entendeu? Mas por que que está berrando? Com perro não vai demonstrar coisa nenhuma! Olha, Ivan Vadilevique, eu não venho aqui lhe pedir as terras que lhe pertencem. Mas nem por isso eu tenho a intenção de perder as minhas terras! E por que é que eu deveria de perdê-las, minha filha? Olha! Uma vez que nós estamos tratando desse assunto... Vão Vadilevique, eu quero que você saiba de uma coisa! Chega mais pertinho! Chega mais! Se você tem a intenção de contestar a propriedade do pastinho do boi... Que está ouvindo! Fique sabendo que eu darei de presente aos meus funcionários antes de dá-las ao Senhor! E com que direito o Senhor tem de dar de presente uma terra que não pertence ao Senhor? Se eu tenho ou não tenho o direito de fazer uma coisa que me agrada... Só a mim compete saber e resolver! Olha, Ivan Vadilevique, eu não estou acostumado a ser tratado por essa maneira que você está me tratando! Meu rapaz, e eu tenho o dobro senão o triplo da sua idade! Portanto, você trata de falar com eu, com respeito, e sem se exartar! Ouviu? O Senhor me trata como se eu fosse um idiota e está se divertindo às minhas custas! O Senhor afirma que as minhas terras pertencem ao Senhor e ainda pede para eu ficar caro e impassivo! Os bão vizinhos não agem dessa maneira, meu caro Estevano e Sebastião e Estevano! O Senhor não é um vizinho! O Senhor é um ladrãozinho! O quê? O que foi que você disse? Olha, papai! Olha, papai! Eu vou mandar imediatamente os nossos roçadores para lá capinar! O que foi que você disse o que foi que você teve a coragem de dizer? O pastinho do bão é nosso! É nosso, ouviu, Ivan? É nosso! E eu não vou abrir mão dele jamais! Jamais! Veremos! Eu demonstrei em juízo! Em juízo que o pastinho me pertence! Ah, em juízo, meu filho! Pois vá! Você pode recorrer a juiz, cojetar o que você quiser, meu filho! Porque agora, agora eu conheço você! Eu sei quem você é, Ivan Vazilevique! Você só veio aqui com esse seu jeitinho! É pra provocar! É pra provocar uma briga! Tá? É cojetar! Mas eu devia saber, né, Ivan? Por que isso aí, esse seu jeitinho? É de família, né, Ivan? Isso aí é coisa da sua família! Olha, olha, você não ofende a minha família, hein? Não ofende a minha família! Os Lomov sempre foram gente honesta! Todos eles! Ao contrário! É do tio do senhor, não é? Que foi acusado em juízo! De roubo! Ah, toda a raça dos Lomov é doida! É doida! Todos eles! Mas todos! Não sobra um! Todos eles! Ivan, e o seu avô, Ivan? Mas o seu avô vivia abeldo! E a sua tia, a mais moça, aquela lá, Anastácia Mihalovina? Fugiu com um arquiteto! É cojetar! E a mãe do senhor, a mãe do senhor, a mãe do senhor era capenga, batia em você! Ai, ai, meu coração, eu não aguento mais! Ai, e o seu pai? O seu pai era um jogador e, ó, um comilhão, um comilhão! E aquela sua tia, uma, ó, fofoqueira, fofoqueira! Ai, eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Eu tô com uma dor no meu coração, entendeu? Eu não aguento mais! Onde que tá? Onde que está minha perna? Minha perna está completamente paralisada! Paralisada! Paralisou! Ai, todo mundo sabe que o senhor, antes das eleições... Ai, ai... Onde que tá o meu chapéu? Onde que tá o meu... Ai, ó, você não passa de um brigão! Não passa! Olha, e tudo atrapalhado, hipócrita! Fanfarrão! Físico! É um físico! Como é que desliga? Como é que desliga essa ligação? Como é que desliga esse negócio aqui? Agora vai desligar! Agora vai desligar! Aperta! Até eu sei que é o vermelho que aperta! Ai, gente! Ai, mas nunca mais se atreva a ligar! Pra encher o saco físico! Filho de uma égua! Mas que sujeitinho, hein, meu pai! Ora! Ah, é um patice, filha! Um boneco empaiado! Ah! Um idiota cretino atrevido! Não só tem a coragem de dizer... Que o pastinho do boi lê pertence... Como ainda usa levantar a voz pra nós dois! Olha, filha! O dia não sabe é da última! Que nós não se encontremos, vou contar pra você! Esse patife sem vergonha, esse físico, que não enxerga um parmo na frente, no próprio nariz... E ainda teve a coragem de ligar agora pra eu... Pra fazer uma proposta, minha filha! Pra fazer uma proposta! Ai, papai! Ai, que proposta! Fala, que proposta absurda que deve ser essa! Ah, que proposta! Você não vai querer saber, filha! Mas eu vou falar! Você não tem... Você não tem... Nossa! Esse físico... Ele teve o atrevimento de me ligar pra pedir a sua mão, minha filha! Pra pedir a sua mão! Pedir a minha mão! A sua mão, filha! Ai, papai! Olha! É só agora que o senhor me fala uma coisa dessa? Ah! O que, filha? O que foi? Ai, meu Deus! Travou a ligação! O que foi, filha? O que tá acontecendo? Pedir-me! Pedir-me em casamento! Amém! Mia, pediu-se em casamento, acredita! Ai, papai! Papai, pelo amor de Deus, chame-o de volta! Vai, papai, chame-o de volta! Chame, papai! Chame-o de volta! Porque, filha, eu vou morrer! Eu morro! Eu morro! Chamar o Obama de Levique? Não vou chamar! Não vou! Não vou! Não vou ligar! Chame, papai! Fia, calma! Pelo amor de Deus! Olha, mas... Olha que tem uma filha sorteira, ou não é o diabo mesmo? Não! Ah! Olha! Eu vou ligar, filha! Mas, olha, fiquem sabendo que eu fui expulso, injuriado, por uma pessoa que ligou pra eu... Pra eu atender dentro da minha própria casa, uma ligação! Você que vai falar com ele! E eu não quero saber de falar com ele! Ai, você não importa! Ai, tomara que ele volte! Tomara que ele volte! Pronto, já abortou! Eu não vou falar com ele! Você vira! Eu estou com uma precipitação horrorosa! Horrorosa, Natal! Ai, meu coração! Onde que está a minha perna? Onde que está a minha perna? Ai, eu peço ao senhor que desculpe a mim e o meu pai! Nós exageramos um pouco, não é? O senhor compreende, Ivan Vazelevique, que o temperamento nervoso, ele se exarda com facilidade, não é? Porém, agora me lembrei perfeitamente que o pastinho do boi pertence mesmo ao senhor! O senhor é o único e incontestável proprietário do senhor! O senhor é o único e incontestável proprietário daquele pedacinho de terra! Ai, ai, mas sabe que o senhor tinha razão, sabe? Nós é que estávamos enganados! A senhora compreende, não é? É apenas uma questão de princípios! Eu não me importo com a terra! O que me interessa é guardar os princípios! Claro! Ah, claro que compreendo! Olha, ó! É uma questão de princípios! Mas vamos mudar de assunto, não é, Ivan? Mas, como a senhora sabe, como a senhora sabe, eu tenho todos os comprovantes, não é? O avô da minha tia deu o pastinho e uso fruto aos colonos do avô do pai... Ai, chega, Ivã! Chega! Vamos deixar isso de lado, não é? Ai, meu Deus, como é que eu vou começar? O senhor pretende começar logo a temporada de caça? Ah, caça as galinhas do pastinho? Ah, eu só pretendo começar depois da coieita, né? E a propósito, a senhora não sabe. A senhora não sabe. Ai, ai, uma coisa terrível me aconteceu. O meu cachorro, o meu cachorro. Como a senhora tem a onda de conhecer essa mancã. Ai, que pena! Não, o que foi que aconteceu com ele, Ivã? Ah, eu não sei, não sei. Ou certeza deve ter brigado com os outros cachorros, ou então caiu da janela. Ai, mas gordunha, olha aqui, gordunha, olha aqui, gordunha. É um cachorro formidável. Ai, pra não falar o quanto que ele não custou, né, Natália? Eu paguei em gordunha em mil e nove, cento e vinte e cinco contos. É um preço meio exagerado, né, Ivã Vazelievic? Que isso, pelo contrário? Eu acho até que foi barato, viu, Natália? É. Olha, gordunha é um cachorro extraordinário. Extraordinário. Olha, o meu pai pagou pelo nosso querido, vou pirando. Que coisa mais linda, ó, Ivã. O senhor conhece? O meu pai pagou pelo nosso querido, vou pirando, oitenta e cinco contos. E se o senhor me permite dizer, vou pirando é um cachorro bem meioque, o seu gordunha, não é? O quê? Vou pirando meioque, o meu gordunha? Ah, Natália Estefandone, essa é boa. Vou pirando ou meioque, o meu gordunha? Ah, não é que meu gordunha é? Ah, meioi bem, meioi, Ivã. É verdade que vou pirando ainda tá muito novo, não tá completamente formado. Mas não há cão que possa superar vou pirando na agilidade e, ó, na velocidade. Mas nem mesmo entre os cachorros do prefeito. Mas, Natália Estefandone, a senhora já se esqueceu que o seu vô pirando tem a mandíbula curta? E cachorro de mandíbula curta não presta pra caça? Curto de mandíbula? Isso aí é uma novidade para mim. Nunca ouvi falar nisso. Pois eu posso assegurar que o maxilar inferior é mais curto que o superior. Ah, e como é que o senhor sabe disso? Por acaso, o senhor teve a paciência de medir os maxilares do meu cachorro? Tive. Ó, pra levantar a caça, ele serve. Mas agora, a bocanha presa, aí já não vale de nada. Não vale de nada. Traga pregos. Arpaço que ninguém conhece a árvore genealógica do seu vira-lata. Godunha é feio e véio. Véio, pois fique sabendo que eu não trocaria o meu gordunha por cinco vô piranos. É gordunha? Ai, gordunha é um cachorro. Olha. É vô pirano? Vô pirano é cachorro da raça de vô pirano. A gente encontra em qualquer esquina. E pra ele é vinte e cinco conto, aí já seria muito dinheiro, viu? E vamos fazer, Levique. O senhor hoje no almoço deve ter engolido o gênio da contradição. Ora, inventa que o pastinho do boi lhe pertence. Ora, que o seu godunha é melhor do que o meu vô pirando. Não gosto de homens que dizem sempre o contrário do que pensam. O senhor sabe perfeitamente que vô pirando é cem vezes melhor que o seu godunha. Então por que insistem em dizer o contrário? Pelo que vejo, senhora, a senhora acha que eu sou um idiota? Quer ou não quer admitir que o seu vô pirano tem a mandíbula curta? É mentira! Cara, mas por que cês harta, Natalha? Por que cês harta? E por que o senhor continua dizendo tais absurdos? É desagradável! O seu godunha, o seu godunha já tá bem na hora de, ó, levar um tiro bem nos miolos. E o senhor insiste em dizer que ele é melhor que o meu vô pirando! Talia Estebanoniva, queira me desculpar. Mas eu não posso. Eu não posso mais continuar esse assunto. O meu coração não aguenta mais. Ah, mas eu já tive a ocasião de notar que os caçadores que mais discutem são exatamente os que menos entendem o negócio. Natalha Estebanoniva, cálice, pelo amor de Deus. O meu coração não vai aguentar. Eu tô falando. Natalha? Eu só me calarei quando o senhor resolver afirmar que o meu vô pirando é cem vezes melhor do que o seu godunha. É cem vezes pior. É vai pro inferno com o seu vô pirando. Vai pro inferno com o seu vô pirando. Pensando-me, ó, Iva. Ó, pensei-me, ó, aqui. Meu, o seu godunha, ele não precisa levar um tiro pra esticar as canelas. Não, 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 não. Porque ele já é um cadáver ambulante. Cale-se. Cale-se, cale-se, pelo amor de Deus. O meu coração parou, parou. Ah, não. O que que é isso de novo? Ai, não me cala, o que já é isso? Senhor meu pai, diga sinceramente, tá? Com toda franqueza, qual dos dois cachorros é melhor? O nosso vô pirando ou a godunha deste senhor? Esteban, 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 por favor, responda apenas a esta pergunta. Vô pirando, tem ou não tem a mandímpola curta? Ah, e mesmo que tivesse, que marca aí, que marca nisso, vã? Olha, o que está provado e comprovado é que em toda região não existe um cachorro meu que o nosso vô pirando. É assim, talvez, a não ser o meu gordunha. Olha, que lindo. Ai, vou pirando. Com licença, com licença, meu caro amigo. Gordunha, assim, sem dúvida, ele tem as suas qualidades. Tem, claro, né? É de boa raça. Tem pernas fortes, né? Ancas redondas, né? De coisitar. Ai, meu filho, mas eu sinto dizer, ele tem dois defeitos gravíssimos. Ele está velho e tem o furcinho curto. Mas vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Eu peço aos senhores que se lembrem que na última caça, a raposinha, o meu gordunha, corria sempre emparelhado com o mexerrabo, o cachorro do prefeito, não é? Enquanto o seu vô pirando, ó, ficava um quilômetro pra trás. Ah, mas ele só ficou pra trás, Vavazilevique, porque o cargo de confiança do prefeito deu uma chicotada nele. Ai, ele fez muito bem. Todos os cachorros corriam atrás da raposinha. Eu vou pirando, ó, corria atrás de um bezerro. Ah, mentira! É mentira! Olha, meu caro amigo, eu já tô um tanto nervoso com essa ligação. Então, por isso, eu lhe peço que é melhor que a gente acabe com essa discussão. Olha, o cargo de confiança do prefeito chicoteou o vô pirando. Olha, você sabe, né? Ele chicoteou porque ele tem inveja. Aliás, todo mundo tem inveja do meu vô pirando. Inclusive o senhor, Vavazilevique. Ah, mas o senhor, o senhor tem inveja de todos os cachorros que são melhor do que o seu vira-lata. Logo vai arrumar mais defeito no cachorro dos outros. Ó, eu me lembro perfeitamente. Eu também, eu também me lembro perfeitamente. Eu também, eu também me lembro perfeitamente. O que é, consciência? Lembra? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais vocês. Ai, meu coração, ai, meu coração, eu não aguento mais vocês. Que espécie de caçador é o senhor? O seu lugar, o seu lugar devia ser na cozinha descascando batatas. E não andar correndo atrás da raposinha. Ai, meu coração, ai, meu coração. É isso mesmo, fia, que espécie de caçador é esse aí, meu coração. Opa, devia ficar deitadinho na cama, viu? Que lugar quentinho. Não andar pra lá e pra cá com o cavalo. Mas não, né? Se você ainda saísse pra caçar, né, Ivan? Mas você só quer saber de atormentar e por defeito nos cachorros dos outros. Mas vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto porque eu me descontrolo, eu me zango de verdade. Olha, o que é fato, fato é que você, Vovadilha Henrique, você não é um caçador de verdade. E o senhor, e o senhor é, o senhor é o verdadeiro caçador. O senhor aparece nas caçadas do prefeito só pra se mostrar na campanha. Ai, meu coração, a minha pressão caiu, minha pressão caiu. Ah, pronto. Você, você é um rapazola, é um fedelho, um intrigante. Que história é essa, caçador de uma figa? O senhor, o senhor é um intrigante. Intrigante é uma ova? Você se calha, ou eu mato você como você mata uma rolinha, viu, Ivan? Com espingarda meia. Todo mundo sabe que o senhor apanhava de sua mulher. Eu estou com a vista toda atrapalhada. Eu acho que eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. E você, você, você que se deixa governar por sua governanta. Pronto, pronto. O meu coração desmaiou. Ai, Natalha, Natalha, por favor, Natalha. Natalha, chama o médico. Chama o médico. Ai, coitadinho do neném. Ai, coitadinho do neném. Meu coração. Ai, meu ombro. Que espécie de caçador é esse? Que nem sequer sabe montar um cavalo. Ai, meu coração. Meu ombro. Meu ombro. Onde que está? Papai. 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 Papai, vou fazer o Levi que morreu. Olha lá, papai. Papai. Papai, olha lá. Ai, que foi, minha filha? Que foi? Olha, olha. Ele morreu. Está morto. Eu vou fazer o Levi que morreu. Morreu? Está morto. Ai, vai. Ai, vai. Gente, ele morreu. Ligou para nós e morreu na nossa videochamada. Ai, agora, papai. Eu que quero morrer, Natália. Vá buscar a navalha do banheiro. Me passa a navalha, minha filha. Ai. Morreu. Morreu. Eu quero me matar. Me passa a navalha, minha filha. Me passa a navalha. Ressuscitou. Ressuscitou. Ivan ressuscitou, Ivan. Eu estou com formigamento no zóio. Meu filho, para. Para tudo. Para tudo. Para, 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 para tudo. Quer saber? Uma coisa só. Vão casar os dois. Os dois vão casar. Está certo. Minha filha concorda, Ivan. Eu abençoo vocês. Coisetar. E vocês somem da minha frente. Vão para o diabo que carrega. A minha filha concorda. Ela disse sim. Sim. Sim, Ivan. Eu concordo. Eu concordo, Ivan. Ai, dá um beijinho. Vai casar, Ivan. Dá um beijinho. Dá. Dá um beijinho. Beijinho. Aqui, ó. Beija logo. Beija, beija, beija. Ai, que beijo gostoso. Meu Deus do céu, Natalya, Natalya. Eu estou tão feliz, Natalya. Eu estou tão feliz que eu vou correndo. Eu vou correndo para a sua casa. Eu vou correndo. Ai, Ivan, venha. Venha. Venha que agora você vai ter que admitir. Que o seu Godunha é cem vezes pior que o meu voo pirando. Não, 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 senhora. É cem vezes melhor. Cem vezes pior. Melhor. Pior. Pior. Ai, gente. Olha só. Já começou a felicidade conjugar. Que coisa linda. Vamos comemorar. Champanhe. Traga champanhe. E... E... Palmas. Para esse trio de atores formidáveis, geniais. Bianca Bertuzzi. Gabriel Lujan. Kaique Oliveira. Essa trindade. De amores. Que bom. Que bom vê-los. Que bom gargalhar com vocês. Ah, ele foi muito gostoso. E que intimidade, né? Que intimidade vocês têm. Mesmo... Mesmo... Cada um em sua casa. Tem uma cumplicidade que vai além da conexão. É outra conexão. É outra conexão. Foi muito divertido. Muito divertido estar aqui. É uma experiência, né? Que a gente está fazendo online. Uma leitura cômica. Que a gente se propôs a se caracterizar. A dramatizar ela, né? E é sempre um prazer dividir os palcos, a cena e as conexões com vocês. Cabe. É sempre uma delícia. Muito obrigado. Sempre muito divertido. Espero que as pessoas tenham se divertido. É novo para a gente também fazer isso ao vivo. Essa coisa sem ter essa troca, né? Ler que os palcos e o teatro permitem. Mas como o Zé Celso e o Amir Haddad disseram numa live, dá para quebrar o galho. Exatamente. A gente quebra o galho, se encontra para continuar existindo, se divertindo, levando o que a gente pode fazer da maneira que a gente pode fazer, com as limitações, enfim, mas para as pessoas, para o nosso ofício. Enfim, eu queria agradecer demais a oportunidade de a gente estar aqui e dividindo e lendo esse texto que nós três temos muito carinho por ele. A gente ainda não conseguiu levar para a cena, não conseguiu estrear, mas é um projeto que a gente já tem muito carinho, nós três, e que em breve a gente vai conseguir aprofundar esses personagens, essa cena e levar para as pessoas com muito mais alegria, muito mais coisa nova. Então, eu queria agradecer os meninos, você, Lê, o Alepanhã e todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado. Bianca, Kaique, quer dizer alguma coisa antes de encerrarmos? Ah, o Gabi falou tudo o que eu queria falar, que eu tenho muito carinho por essa peça também, é uma coisa que eu queria fazer, fazia tempo, e eu achei que os dois ficariam perfeitos, e aí... Ah, o que eu queria era fazer no palco, né, o que a gente queria já, mas eu fiquei muito feliz. Brevemente nas ruas. É, eu fiquei muito feliz de poder fazer essa leitura, a gente estava muito empolgado, a gente se encontrava online para ensaiar, porque é uma linguagem nova, né, é completamente diferente, mas foi muito gostoso, a gente se divertiu muito, espero que tenham se divertido tanto quanto a gente, porque foi muito legal. Também queria agradecer a quem assistiu aí, muito obrigada, a Lê e os dois amores aí, que compartilharam tudo isso, e é isso, foi maravilhoso. Gente, continuem atentos, então, na nossa página da Casa do Teatro, lá também no Instagram. Brevemente, a nossa próxima programação, a programação de agosto, vai estar online. Grato a todos, a todos os amigos queridos, nossos companheiros de companhia, Lázara, muito grato aos amigos, à família, e até a próxima! Beijo, obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!